Oi gente, tá gravando? Porque o telefone tá assim, cozinhou, cozinhou nessa befezada aqui. Só que eu cheguei a, eu cheguei a conclusão que não é bom cozinhar bebe rápido, porque eu acho que a vitamina vai tudo embora na água, vocês viram? A água fica bem velhinha, vai tudo embora na água. É uma pena, né gente? Como eu disse no outro vídeo, eu também gosto dela crua, só que se perguntar se eu prefiro dela cozinha ou crua, eu prefiro ela cozinha. Mas também como ela é crua, ela é mais saudável. Como ela tá quente, aí eu faço assim, ó. Gente, aqui em Minas não tá fazendo esse frio todo que o povo tá falando que tá fazendo em São Paulo, não. Vim na TV ali agora, nossa! São Paulo faz 5 graus. Aqui eu não vi hoje, mas aqui tá de boa, aqui tá simplesmente fresco, sabe? Domingo foi um calor da gente suar, caía assim, ó, igual eu que transpiro muito, tava pingando o suor. Aí ontem já dei uma aquela refrescada e hoje também tá fresco, simplesmente só fresco. Pra vocês verem que eu tô com esse vestido aqui, ó, que ele é um vestido normal, uma malha normal. Então, tá dando reflexo aí, gente? Até agora que tá de boa, eu tô até querendo que venha uma friaca boa pra eu usar minhas jaquetas grossas que eu tenho ali, sabe, gente? Eu tô até querendo isso. Eu até falei em outro vídeo que hoje tá bom pra resolver coisas de rua porque tá fresquinho, tá bom pra andar hoje. Não tá ventando, tá fresquinho, assim, bem agradável. Vamos ver mais tarde, né, gente? É tanto que eu nem coloquei agasalho hoje. Eu tô com aquela jaqueta jeans ali, que eu usei ela pra ir na padaria só. Mesmo assim, nem foi muito necessário, não. Já cheguei, já tirei. Aqui eu posso, assim, ó, terminando o meu almoço, gente. Eu gravei no vídeo começando e esse é terminando. Assim, o arroz já tá pré-cozido, aqui eu vou fazer uma saladinha de beterraba. É a última cozinha de beterraba. Eu opito pela praticidade, gente. Fiz também ali uma... Ai, caiu dentro da pia! Olha... Que dó! Que dó! Olha que a mãe da beterraba que vai pro lixo. Como não? Não como de jeito. Caiu dentro da pia, já era. Eu sou enjoada. Que dó! É, gente. Pois é, mas ainda bem que sobrou duas. Não! Eu sou indo no México, não que eu sou enjoada. Caiu dentro da pia, já era. Aqui tem o que eu fiz hoje, né? Cenoura ralada. Tomate e alface. Ah... Que dó, né, gente? Realmente é uma dor. Mas eu não como não. E é um lugar onde tem muita bactéria. Então... Aqui eu coloco um pouquinho de... Almeida. Aqui eu coloco um pouquinho de... Almeida. Almeida. Eu vou fritar ele, senão ele estraga. Tentei que fritar ele. Acho que desde... Quinta-feira, eu acho. Aqui eu coloco um pouquinho de maionese. O bom é que vai só para o almoço. Não fica rolando aí até dois, três dias. Aí eu coloco um pouquinho de cebola ou ralada ou picadinha. Fica uma saladinha bem diferenciada. O fricaçulo não come beterraba. Então, aqui é só eu, ele, eu e o outro e Zezé que come. Como já tem aquela ali, né? Já sou assim. O dia que eu estou animada, eu faço tanta coisa para o almoço. E o dia que eu não estou animada, eu não faço nada. Faço só lavar os feijão e uma carne. Aproveitar essa delas. Aproveitar essa... Maioleta colher. Cortadinha de sal. Aqui, gente, sabe o que tem aqui? Gordura de porco. Teve um aniversário aí de alguém no final de semana. Eu fui convidada, olha o que eu trouxe de lá. Fui convidada para... Olha aqui, olha. O tanto de gordura de porco que eu emprestei aquela panela. Já tem mais gordura de porco ali. Eu emprestei essa panela grande aqui para a minha amiga. Essa aqui, olha. Fazer o torresmo. Aí eu trouxe ela com bastante gordura de porco. Ai, ai. Vou tentar ralar essa... Tá vendo? Para ralar a cebola assim, eu já prefiro esse rabinho. Estava falando hoje a opção de rabinho que eu gosto mais. Esse eu gosto muito porque ele tem esse descascador de legumes. Aí tem um outro para ralar cenoura, outras coisas que é maravilhoso. E tem um outro. Que é só um, assim, aberto. E maior. Também gosto. Mas eu gosto mais daquele que é um triângulo. Aí vocês ficam vendo os vídeos aí, gente. Vocês pegarem as ditas, né meninas? E aí os homens que estão querendo um vídeo. Ah, porque que seus vídeos estão ruins? Você faz vídeo assim, engraçado. Mas faça não. Faça não. Se quiser ver, tem que ir lá no WhatsApp. Tem nada aqui mais de graça, não. Se quiser ver, tem que pagar. Porque... Até as que fazia, tá perdendo os canais todos? Tá perdendo. Perdendo tudo. Porque, como sempre, elas vão perdendo um e fazendo outros, né? Eu não fico nessa batalha perdendo canal e fazendo canal porque... Vocês não são fiel a mim. Eu abro um canal e eu fico mais de um ano pra monetizar um canal. E elas não. Com dois meses elas monetizam um canal. Aí é vantagem, né? Ficar perdendo e fazendo outro. E eu não posso fazer isso. Porque vocês não vão ver os canais. Inclusive... Nossa, gente, ficou ótimo. A cebolinha ralatinha, ó. Tapinho na cozinha conversando. Cozinhando e conversando com os meus seguidores. Não vou pôr na geladeira. Porque... Também hoje tá fresquinho pra comer daqui a pouco. Mas ela é geladinha no canal com arrozinho, gente. Fica muito bom. Então, aqui é um temperô pronto. Com o que eu fiz. Vou guardar. Vou cortar este pedacinho de bacon. Pra poder... Eu pôr ele pra fritar ali. O almoço tá todo adiantado, gente. De legume ali tem um giló. Né? E... Essa pelinha... Eu não vou fritar ela. Não, porque ela tem uma hora fritar. Ai, Jesus. O pai já tá cego. Vocês acreditam que eu fiz minha unha... Acho que foi sexta-feira. Foi quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segundo e terça. Em seis dias. Hoje é terça, né? Já estragou uma pontinha aqui. Essa aqui estragou domingo. Aqui também já tem uma pontinha de nada estragada. Aqui tem uma pontinha de nada estragada. E olha aqui. Não tô lavando vasilha. Quem tá lavando vasilha é meu filho. Limpando o fogão eu não tô. Então, por isso que eu não gosto de pagar pra fazer um. Que a dinha é jogada fora. A do pé não. A do pé dura até vinte dias. Eu acho que eu vou cortar essa pele. Só que essa faca não é boa, gente. É um cutelo essa faca. Vou pegar outra. Vou pegar outra faca. Mas, o bom desse tempo fresquinho é pra você mexer na casa, né? Arrumar a casa. Eu não tô arrumando é nada. Meu filho hoje já passou o aspirador aqui. Tirou o lixo de lixeira. Hoje tá de boa. Aí eu vou até conversar com ele hoje. Que eu converso mais assim, peço mais opinião pra ele. Pro caçula do que pro mais velho. O mais velho ele é muito reservado na dele. Ele só conversa com a gente quando a gente pergunta alguma coisa a ele. Agora o Lucas não. O Lucas é mais assim. Ele participa mais das coisas. Eu vou perguntar pra ele se a gente já... Se eu chamo o pedreiro pra... Rebocar essa cozinha. Antes que comece a chover. Porque o mês que vem tem... Tem menos de uma semana pro mês que vem. Tem mês das águas, né? A primavera começa a chover mais um. A primavera também chove, eu acho. Chove. Em setembro acho que chove. Mas pouco, né? Então, gente, é onde a gente vai ter que... Já começar. Porque eu não tô querendo deixar muito, gente. Não tô querendo deixar. Eu quero acudir esses tijolos aí. Senão eles vão cair em cair e vai ficar esburacado aí. Não pela estética. Porque eu tô nem aí pra estética. Porque eu não tenho condições. Eu sou rica pra ter casa bonita, né? Pela estética eu deixaria sim. Porque aqui, em geral, tem muitas casas que são assim. Só no tijolo e a gente pinta o tijolo no teto. Ou então, as pessoas costumam também fazer o seguinte. As pessoas costumam fazer com... Do jeito que tá aí, eles com gesso ou se não, ou então... Tá vendo como que ficou picadinho? Ou gesso ou... É, o PVC que fica muito bonito. Lá na casa do meu irmão no interior, ele colocou o PVC na sala, na cozinha. Eu prometo. Aí, eu vou fritar, né, gente? Nossa Senhora do Céu. Doze minutos já de vídeo. Quem vai ver esse vídeo em doze minutos? Mas eu acho que... Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O meu almoço de hoje é esse aqui, ó. Uma saladinha. Bem gostosa, né? E arroz e feijão. Isso, gente. Deixa o like. Pra poder fortalecer o canal.